E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera é o seguinte, eu vou fazer uma corrida skill test no hard, aí eu fico me perguntando é um skill test no hard, no difícil ou é um skill test não difícil? Capite? Quem aí conseguiu entender a referência meu? O bagulho é doido tiozão, partiu gente com o nosso skill test no hard ou no hard, aí que vem a dúvida, no ou no hard, capite? As ideias que fez foi o... quem que fez mesmo, velho? Ah, o Henrique Gamer, nice, me gusta, eita porra, não, 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 tiozão, isso, 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 não morre Esse meu L bigodão é uma franguinha, é uma pata choca Vem monstro! Vem, aqui não vai dar o que? Aqui é bodybuilder Ah, rapaz, o bagulho é louco mesmo Nossa gente, eu tô a... Mas eu tô aqui a muitas vezes e todo mundo me mata Vamos lá gente, partiu! Será que tinha algum checkpoint pra eu pegar, eu não peguei? Bem provável que tenha algum checkpoint, gente Que eu não peguei, que tá ligado? E que ultimamente eu tô... Eu tô... maluco É, tinha um checkpoint aqui que eu não tinha visto, gente Olha só Quer ver que tem muito... Ó, eu tô em sexto, galera Quer ver que teve muita gente Que passou a corrida toda E não pegou o checkpoint? Não, 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 na boa, gente Caraca, meu Pode ter certeza disso Que muito... Olha só a galera voltando Ah, maluco doido Pelipon, isso, pegou o checkpoint? Adeus, otários Nossa, então, galera Muita gente voltou Porque também se deu conta Que não tinha pegado o checkpoint Aí que eu falo pra vocês Às vezes O checkpoint dá nessas Vamos ver se vai ser difícil Eu acho que o que vai tornar A corrida difícil Vai ser o modo Com contato, ó O modo padrão que vai tornar A corrida difícil Vamos lá, gente Eita pomba Calma, gente Calma, calma Só na calma Eu passo dentro desse ônibus Peguei o checkpoint E... Pisa ali, pão Aqui não vai dar o quê, meu Aqui não vai dar o quê Era do show, rapaz Aqui é uma era do show Olha o ride Caraca, velho Eu buguei O pneu da Kuma Naquele prédio Ok, show de bola Chegou aqui, ó Isto Só nas habilidades Pô, isso que o teste aqui tá bacana, hein Nossa, olha no fundo, gente Tem um monte de degrau É... Uma escadinha que ele fez de... De container Nossa, eu jurava que ia cair Madre minha Não 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 Calma, li, pão Muita calma nessa calma Eita pomba Hora do show Hora do show, galera Hora do show, meu Às vezes é preciso E só Há mil, gente É isso mesmo que eu quis falar pra vocês Vamos lá, então, gente Isto Olha o swing Nossa, show Show, show, show Eu gosto desses fênus, ó Olha aqui, escadinha, gente Ó, escadinha que eu falei pra vocês Isto Isto Boa Nossa Olha lá no fundo, gente Chegou a hora do momento Do momento mágico Gente Não foi, meu Não foi, galera Não pude pegar o checkpoint Aconteceu uma cilada, pindo Mas a gente vai voltar Nossa, a gente volta desde o começo É óbvio, né Que o começo É as escadas É verdade, li, pão Olha só o Dieguinha ali, ó Então, eu pensei que o checkpoint Estava bem Bem, bem pertinho, ó Inclusive eu falei Chegou o momento Mágico Dessa corrida Mas o que? Peguei o checkpoint Tô Tô em quarto Posição, ó Pica, neguinho Deixa eu ver se Falta muita coisa aqui É... Eita porra Não falta nada, meu Falta nada, meu Falta nada Ó, adeus, otários Já passei ele Já passei ele Vem, monstro Ó, eu já tô voado, gente Já tô aqui mirado no checkpoint, ó Estou mirado no checkpoint Vem, monstro Isso, 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 ó Aqui, ó Olha, olha, olha empinando, gente Ó, tô empinandinho Só empinandinho A frente, ó Tô embicando a minha Bate Nossa, eu tô muito rápido, gente Aqui, ó Aqui, ó Aqui não vai dar o quê, meu Nossa Olha o swing Nossa senhora, velho Com dinheiro Eita, backflip Tudo Eu tô tirando onda, gente Eu tô tirando onda Nessa corrida Porque aqui é uma A corrida é um absurdo, gente Aqui, ó A corrida é um absurdo demais Aqui a gente não joga Aqui a gente tira onda Hum, granola Ok Ninguém tá Opa, tem um maluco colado em mim O Henrique Silva Tá coladinho em mim Maluco Como ele tá conseguindo pegar Tanta velocidade Ai, ele acabou caindo Adeus Adeus, velho Adeus Vamos que vamos, gente Vamos que vamos Espero eu que tenha mais Algum desafio É Skill test Skill easy test O O Hector Me falou É, meu filho O bagulho não foi No hard Foi no hard Beleza Eu pensei que ia ser Um skill test No hard No difícil Mas na verdade É no hard Bele Será que eu pego O caminho certo? Ah, ok Pegou o caminho certo Porque aqui Essa parte aqui Engana, galera Essa partezinha aqui, ó Difícil Suave na nave, ó Tem Falta aqui, ó Cinco checkpoints, galera Pra gente Pegar ainda Pra finalizar E E Tá lento, velho Tá demorado demais Porque essa corrida É Assim Alonga na quilometragem Não tem tanto Checkpoint Olha só Aqui o robô Aqui, ó Aqui, ó Ó, moleque doido Eu vi que o checkpoint Tava ali, ó Pra gente subir Na montanha Olha o swing Eita porra Vou dar a volta Melhor dar a volta Não, Lipão Buguei Mentira que eu buguei Filha da mãe Eu buguei Isso não existe Vamos lá, galera Mais um skill test Aqui, monstro Só das profissionalidades Nossa, nossa, nossa Nossa, a mira tá Nooo Filhão, filhão, filhão O que adianta Calcular ali Se eu caio aqui, velho O que adianta, galera Calcular Eita porra Tô aqui no observatório, galera Ó Aqui no observatório De Los Santos Só na calma, ó Só na muralzinha Só na Na malemolência Olha o banquinho Hum, show Aqui é habilidade Olha as árvores Flutuantes As árvores Nossa Não 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 Eu fiquei vivo Mas a água me comeu Nossa, eu tava em first Esqueça Eu tava em first Fica pra trás Nossa, eu tava em first, galera Aquela partezinha Que eu não vi Nossa Nossa, mas Show, galera Olha o socão vindo É nóis Pô, gostei demais Me falem aqui embaixo Se vocês também aprovaram Esse skill test No hard Belezinha Então é nóis E gente O mais É A coisa que mais me deixou Putão mesmo Na corrida Foi que Ali no final Eu errei aquele jump Na linha de chegada Velho Se eu tivesse Acertado Eu poderia ter chegado Em first E ter ficado Na frente Sabe de quem? Do Rickzão Bundão Boyolão Viadão Beleza E quem jogou comigo Foi o Rickzão O Henrique Silva O DZ Gameplay O Diogo O Matheus O Marfri 10 O Hector O Ayrton Melo E quem assistiu Foi o Rafael E o Barba Negra Então, gente Foi isso O skill test Gostei demais Estava ó Fica, neguinho Foi isso que o teste Não foi difícil Foi fácil Da gente passar Nesses obstáculos Pelo menos Para mim Foi fácil Passar ali E foi Chuchu supimpa Beleza Então, se vocês gostaram Do vídeo Deixa o likezinho Aqui Tô esperando Aqui embaixo Clica ali No joinha Boladão Beleza Não custa nada Vai ajudar muito Que é nóis Também Favorito vídeo E se inscrevam aqui No canal Beleza Uma impressão Do Mano Lipão Até o próximo vídeo E maluco E fui